Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia e olha, ontem nós mostramos o caso de revolta de um menino de 4 anos que foi agredido pelo padrasto em Camboriú. A comunidade tentou linchar a mãe do menino porque ela teria sido conivente com a situação. Ontem à noite a casa da família foi incendiada. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Juliana Senne, ela quem tem as informações a esse respeito. Juliana, boa tarde. Já tem ideia do que provocou esse incêndio? Olá Bruna, boa tarde pra você, pro Graciliano, pra todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio, mas a grande suspeita é que foi um incêndio criminoso. Tudo isso vai ser avaliado agora pelo Corpo de Bombeiros que vai fazer a perícia nesse local. O incêndio aconteceu ontem, tem imagens aí feitas com o celular de pessoas que estavam no local. A casa, que era praticamente toda de madeira, ela foi totalmente destruída, não sobrou nada. Nessa casa moravam aí o padrasto, o menino de 4 anos de idade, que teria sido agredido por esse padrasto também, a mãe e mais um filho, que não era filho do casal, era filho apenas da mãe, um menino de 1 ano e meio de idade. Logo depois que tudo isso aconteceu, a mãe quase foi linchada, o padrasto continua foragido, ainda não há qualquer notícia dele. As duas crianças, nós já mostramos no Jornal do Meio Dia, que elas estão agora em um abrigo. A família está impedida de entrar em contato com essas crianças por enquanto, até que seja tomada uma decisão judicial. O que o próprio conselheiro telar, que nos atendeu ontem, disse, é que há aí muitas ameaças com relação a essa família. Aquela comunidade ali do Conde Vila Verde, um bairro de Camboriú, onde está essa casa, todos ficaram muito revoltados assim que o padrasto agrediu o menino, e por isso, provavelmente, essa pode ter sido uma represária. Mas tudo isso ainda vai ser investigado pela polícia. Bruna e Graciliano.